e é vida de YouTube não é fácil hein galera você você que é das pessoas que improvisam esse aqui é um cabo de vassoura coloquei aqui esse fio aqui é onde estende as minhas roupas coloquei entre eles o cabo de vassoura enganchei aqui e aí meu lapela e a hangline poder gravar os vídeos né e a cadeira o computador onde eu projeto tudo faço meu contexto que eu vou fazer é galera olha o trabalho árduo por trás né a gente vai se inventando e inventando já que a gente não tem as coisas para ter um bom estúdio ter uma boa qualidade de som imagem a gente vai sobrevivendo certo